Pela sua bateria, quantos porcento sou bonita? Descarregou. Você cai na rua. Aí te perguntam. Caiu? Não, eu encostei a orelha no chão só pra ouvir o diabo falando. Eu tirando foto com sono de manhã. Fico imaginando como ela conseguiu tirar a foto. Com a mortadela. Tá vendo não? Vendo o iPhone 6S, novinho. Caramba amigo, tá novinho mesmo. Nem a maçã foi mordida. Meninos, vocês realmente usam uma toalha só para o corpo. Depois do banho, primeiro secamos a cabeça e o rosto, depois o restante. Vamos de cima para baixo. No dia seguinte, a toalha se esquece de tudo. Alguém aqui do meu face é da minha cidade. Se é de onde? Do alfabeto. Toma. Vamos montar sem pianos. Eu dou sem fá. E eu dou sem dó. Calma. Ave Maria, esse tem coragem. Aqui tem coragem. A minha namorada me traiu com meu primo. O que eu faço? Preciso de ajuda. Esqueça deles e vá para a escola. Filho. Fala pai. O que tá acontecendo? Sua mãe falou que você tá falando muito palavrão. O cu dela. E ai Marcelo, por que você falou que empina moto é otário? Nem te conheço, nem discuto com otário. Quem tá discutindo com otário é você parça. Não perra. Tu foi achado no lixão, seu merda. E tu, que quando nasceu era tão feia que o médico te jogou pro alto e disse. Se voar é dragão e se cair é bosta. E adivinha só, você voou e depois caiu. Nossa. Toma. O que foi? O que foi?